E aí, mano? Mais uma vez, mais uma vez. Mais uma vez a gente, do jeito que acontece. Eu tô gravando aqui. E aí, mano? Governador de Caxias, tudo bem? O que teve aí? A empresa mandou eu vir buscar. Não sei se esse carro... E as duas lá da guarda? Só o gol da guarda aqui. Da guarda aquela ali? É. É o gol da guarda. É. Por falta de pagamento, né? Ah, eu não sei se dizer nenhum. Mas as duas lá estão bloqueadas? Não, não. Tá não. A Marocciosa. O problema era só esse gol aí mesmo. O gol da polícia? É. E aqui da Honda aqui. E o gol da... Terezinha, né? Terezinha. Qual é a empresa? Tá toda lá. Masuai. Masuai? Isso aqui? Masuai. Masuai? Sim. Tá bom, meu irmão. Obrigado aí. Meus amigos. Vejo aqui. Ou falta de pagamento. Estão levando aqui. O carro da guarda municipal. Hã? Bom dia a todos, amigos de Caxias. Só pra esclarecer. Esses gols vieram... É... no reboque. Pra fazer manutenção preventiva e corretiva. Esses carros. Eles devem retornar hoje ou amanhã. Para a cidade, ok? Então, é muita especulação que era... Respeito de falta de pagamento. É... isso aí não procede, tá? Então, um bom dia a todos. E um forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.